Olá, saudações a todos, faz um tempo que eu não trago mais guias de nada para vocês, creio que o último foi o de Forma Selvagem para Druidas, sendo assim, nada mais justo que agora traz o muito útil e também esperado, guia de domínios divinos para clérigos, avisando desde já que eu provavelmente vou precisar de mais de um vídeo para falar de todos os domínios, então eu vou separar por parte 1 e parte 2, quem sabe até parte 3, agora eu acho improvável e né, vou dar ênfase mais nos do livro jogador, embora já nesse primeiro vídeo eu vou falar de alguns dos suplementos também, mas isso são apenas detalhes técnicos. Então né, antes de continuar, claro, muito importante, eu quero pedir o like e a inscrição para dar aquele apoio e me ajudar a crescer e fazer mais vídeos com esse. E chega de informação né, porque essa listinha aqui é para louvar em pé. Vamos começar de uma vez com o domínio do conhecimento, um domínio bacana com uma faceta né, de ser o nerdão do grupo, ou seja, aquele cara que tem muita utilidade né. Qual a sua mensagem para a terra, Belum? Apenas que... você conhecimento. Se o seu grupo for o caso de não ter um mago nele, ou seja, o conjurador arcano com um feiticeiro ou um bruxo, talvez seja interessante para o clérigo pegar esse domínio, porque além de ele ser um supporter, ele vai ter muitas opções de utilidade, ou seja, né, opções não úteis necessariamente em combate. Na seleção de magias, aqui que ele fica meio triste né, porque a listinha dele não é muito empolgante nem convidativa, mas olho arcano e sugestão são boas e, do geral, o resto das opções não é ruim, só é muito situacional. Com a habilidade de benção do conhecimento, você consegue tapar a lacuna de perícias que um grupo possa ter né, pegando sobrevivência, por exemplo, caso não tenha nenhum ranger ou coisa do gênero. E com os idiomas adicionais, você pode combinar com seus amiguinhos, né, e ter todo mundo um idioma diferente, assim vocês vão ter um grupo inteiro bem poliglótico. Bacana né? O idioma que mais eu consegui falar foi a língua nipônica, né, língua da japonesada. Conhecimento das eras é uma habilidade que é mais emergencial do que fundamental, porque na maioria do tempo você vai sempre ter alguém que é proficiente em alguma perícia X, então não vai precisar você gastar aquele tempo todo lá para aprender uma perícia só para aquela hora. Porém, caso você não tenha um ladino no grupo, ou o ladino do seu grupo estiver meio longe, quem sabe ele ter sido preso né, aí você vai ser o salvador do rolê aprendendo as habilidades dele temporariamente, né, então você vai usar essa habilidade, porém não tanto quanto imagina. O canalizar a divindade e ler pensamentos é uma habilidade muito útil para interrogar alguém, geralmente prisioneiro né, porque caso ele passe um teste você pode esperar um pouco e tentar de novo, usar a sugestão automaticamente depois que é o benefício correto dessa habilidade. E lógico que ela possibilita você a fazer grandes planos né, você aprisiona alguém e hipnotiza o cara e manda ele de volta para o habitat dele para sacanear todo mundo lá, aí você consegue infiltrar alguém em uma portuguesa e coisas desse gênero. Bom, você vai precisar de muito roleplay para fazer isso aí dar certo, mas tem um potencial de fato interessante. Com a conjuração poderosa né, é a pitanguinha daqui, você vai ver que ela é basicamente uma habilidade de aumentar o dano de truques né, alguns clérigos ganham a habilidade de melhorar os ataques e outros ganham o uso de melhorar truques, geralmente os menos combatentes ganham essa habilidade aqui. É uma habilidade muito boa que vai te somar pelo menos uns 5 de dano nos seus truques né, considerando que você vai ter truques de combate legais, como o Tool the Death, que seria o Suar os Mortes ou algo assim, ou a Chama Sagrada. Aí vai caber você escolher bem né, no Xanathar e no Tasha tem opções de truques de dano bem mais interessantes que no jogo de jogador, vai tomando nota. E por último, Visões do Passado, essa aqui, embora tenha nome de novela mexicana, não é bem a que se trata, é uma habilidade que pode acabar com uma aventura, pro mestre claro. Mas em pleno 17º nível é isso que você mais quer né. Exatamente. Com ela você tem aquele flashback gostoso que pode entregar o plot da aventura toda, se for bem usado claro. Resta seu mestre claro ser justo com você e dar as informações que você está solicitando, pois se você usar isso e ele não te entregar nada vai ser bem frustrante. Claro que ao mesmo tempo que ele vim de entregar de lambuja a aventura toda, vai ficar frustrante ao contrário né. Então acho que o meio termo é o ideal, o mestre vai ter que te dar as dicas importantes, mas não sem entregar tudo. Algo bem trabalhoso, porém recompensador também. É verdade. Nosso próximo domínio aqui, Vida. Um domínio clássico e claro que se você quiser ser um suporte com uma capacidade de cura absurda, esse é o domínio. O fato de ele ter proficiências em armaduras pesadas também é bem convidativo. Principalmente se você pretende ficar apanhando feito um boi fujão, enquanto tenta reanimar aquele guerreiro pela oitava vez no combate. As magias aqui tem uma lista bem razoável, opções que você ia escolher de qualquer forma, já que está se empenhando e ser um grande suporte. Os destaques são Parabéns, que é ótima, e Proteção contra a Morte, que ajuda bastante, magias fundamentais eu diria. Porém, cuidado para não ficar muito redundante, pegando sempre as mesmas coisas. Um pouquinho de variedade é bem vindo. Discípulo da Vida é uma habilidade popularizada pelo combinho com o fruto né. É, com bom fruto. Que cria as jabuticabas de Chernobyl superfortes lá que enchem a vida do grupo todo. Mas o interessante aqui é a palavra curativo, que consegue abastecer toda a vida de um grupo inteiro de forma bem eficiente. E rápida e níveis baixos, já que os jogadores não tem tantos pontos de vida assim. O Canalizar Divindade Preservar a Vida é uma opção de cura que você vai usar em todo combate. Ao menos todo combate onde você queira evitar um TPK né. Tem a limitação de não poder fazer ninguém passar de metade dos pontos de vida, então é uma boa você controlar bem o momento do uso dessa habilidade. Para não correr o risco de perder pontos de cura. E apelando para o lado religioso da parada, com o curandeiro abençoado toda vez que você curar alguém você vai levar um terço. Ah, vou rir de ti. Resumindo, você não terá mais motivos para conjurar uma magia de cura em si mesmo. Compensando totalmente o fato de sempre curar os seus aliados. E também vai te ajudar a manter em pé no campo de batalha enquanto faz isso. Muito útil. Dispensa comentários quase. Golpe Divino é uma habilidade que eu citei no começo do vídeo né. Basicamente, em vez de você dar uma organizada com truques que nem um player de conhecimento aqui você dá mais dano nos seus ataques. Algo útil para qualquer um. Independente se você vai atacar muito ou não né. Quando você atacar você vai querer causar um dano razoável. E lembre-se, tem alguns inimigos que são vulneráveis a dano radiante, que tem alguns mortos vivos. Então, você vai dar umas pauladinhas bem enérgicas nele. Ótima habilidade. Muito bem-vinda. E nem chega tão tarde assim na sua vida. E para finalizar aqui, a cerejinha do bolo, que é a cura suprema. Que te vai curar muito mais pontos de vida quando você conjura uma magia. O que, interpretando de uma forma bem simples, vai fazer você economizar magias. Já que você vai ter suas magias mais eficientes, então vai precisar conjurar menos delas para curar a mesma quantidade de pontos de vida. Uma observação importante é que a magia de cura mais poderosa do jogo não envolve dados. E também, né. Nem sempre citei tantos pontos de vida para recuperar sim, que já valendo a pena você ter esse boost a mais ainda na cura. Talvez você já tivesse curando o suficiente antes. Mas, a habilidade útil é interessante e faz você economizar slots importantes que você vai poder gastar em outras coisas. Nada de mais. Seu objetivo aqui é curar muita vida. E, nisso, esse cara aqui é suprema. É verdade. Seguindo aqui, com o domínio da luz. É, outro cara aqui que é bombástico, hein. Porém, aqui você pode se tornar um blaster de respeito. Não deixando a pena para os conjuradores arcanos. Veja só. Então, aqui você tem que escolher bem o foco se você quer ser um cara que faz suporte ou você quer ser só um cara que explode coisas. A lista do domínio da luz é uma das que eu mais gosto, pois tem muitas magias de fogo, né. Ótimas para causar dano. Destaques para, obviamente, né, bola de fogo, fogo das fadas, coluna de chamas. Com esse aqui, cara, o seu churrasquinho vai ser um sucesso. No primeiro nível, o clérigo da luz tem a garantia de conhecer o truque luz. Afinal, não faz nem um pouco de sentido ele não saber fazer isso. E também, no primeiro nível, ele aprende a labaria da protetora, que serve como um bônus defensivo. Mas o bônus só se estende a você. E você vai precisar de se desistir e usar isso antes do ataque, sem saber se o ataque te errou ou acertou. Ou seja, era mais eficiente usar uma armadura mais forte, de qualquer forma. Me vejo obrigado a concordar com o pai das tris. Mas não é uma habilidade ruim. Com canalizar a divindade e radiação do amanhecer, você vai ter um dano modesto e a habilidade de espantar a escuridão. Algo que é bom, mas circunstancial demais, eu acho. Assumido, não é ruim. Mas existem outros canalizar a divindade bem mais interessantes. Só que a lista de magias aqui é boa, então eu até consigo tolerar um canalizar a divindade em meia boca. Dessa vez, paz. É, tá bom. Com labareda aprimorada, você vai ter uma boa melhoria na labareda protetora. Com o multiplicador alto de sabedoria, você consegue se livrar muita gente de ataques furtivos. E também daquele povo que curte uma maestria em armas pesadas. Acredito, isso salva vidas. Conjuração poderosa está disponível aqui para os clérigos da luz. Um adendo importante é dizer que isso só vale para truques de clérigo. Não adianta você tentar usar truques de outras classes e nem os truques do talento iniciado em magia. Mas chama sagrada é um truque de clérigo e é uma opção muito bacana para usar com essa habilidade. Então, tome nota. E para finalizar, temos uma grande habilidade, coroa de luz. Que ativa o modo turbo, tornando seus oponentes expostos aos seus efeitos flamejantes. O que a gross moto faz com que sofra mais dano, pois irão passar menos nos testes. Claro que você não consegue ser muito discreto enquanto emite mais luz que um farol com pilhas raiovaque novas. Mas, se isso realmente não for sua preocupação, vá de cabeça, porque isso aí é muito forte. Caralho, o maluco é brabo. Nosso próximo coleguinho aqui, Arcano. O domínio Arcano, ou Arcana, já que ele é dos World Cost Adventures, é um domínio muito interessante para aqueles que querem algumas magias e truques bons de mago para adicionar a sua lista. Combinando com a durabilidade do Kierkega e fazendo que ser um misto, mais ou menos o que era o Teorgista Místico na 3ª edição. Podendo, claro, obter grandes benefícios de ter truques de dano eficientes combinando com uma capacidade de marcial superior. A lista de magia aqui tem algumas coisas agradáveis, mas não tão absurdas quanto o domínio da energia era na 3ª edição. Lísteres mágicos, detectar magia e outro Arcano são adições bem legais para qualquer conjurador. Com o iniciado Arcano, você ganha aquela periciazinha marota para não parecer um idiota quando for tentar debater a magia com o mago do grupo. Além, claro, de dois truques de mago. Existe 99% de chance de você escolher Lâmina da Chama esverdeada agora. Porém, o mago tem muitas opções interessantes para todos os gostos. A única dica que eu consigo dar que seja válida aqui é saber o tipo de função que você vai querer ter no seu grupo, antes de escolher qualquer coisa, lógico. Supletivo, supletivo! A abjuração arcana é uns conjurais extraplanares que você vai poder usar em um único alvo. Quando você chegar ao ponto de conseguir banir o alvo, a habilidade vai começar a ficar interessante, mas ela não é de todo mal, só é um pouco situacional demais. Ao menos tem extraplanares pra caramba no jogo, então você eventualmente vai acabar usando ela. Quebrador de magias é uma habilidade boa, só que não muito eficiente, pois em geral você costuma ser econômico nas curas e mesmo que você use uma cura poderosa, nem sempre o oponente vai estar sendo afetado por um status ruim. Aliás, não é um oponente ou um aliado. Enfim, ao menos não a ponto que você precisar muito dessa habilidade, porém caso precise dessa habilidade ela vai funcionar muito bem. Conjuração poderosa não é mais justo, de repente você escolheu um truquezinho bem melhor de dano pra usar com esse cara aqui. Mas não sei se você é o cara que fica lá com os piu 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 dando os tirinhos aí, acho que talvez sua abordagem fosse mais interessante buscando ser realmente um supporter e usando suas magias arcanas de forma mais inteligente. Mas é um bônus de dano muito ruim, a gente gosta de causar dano intensamente, independente da classe. E por último aqui, maestria arcana, é muito bom. Com 4 magias nos níveis mais poderosos você está pronto para fazer miséria. Obviamente você vai pegar desejo como opção de nono nível, porque é a magia mais forte do jogo, mas eu não vou te condenar caso escolha chuvas e meteoros. Para os níveis anteriores fica difícil falar as melhores opções, mas se serve de consolo eu fiz há pouco tempo um guia de magias de alto nível para magos que talvez te dê uma força lá, tem umas coisas bem criativas e interessantes. Eu acho que você vai gostar. Bom, creio que eu vou encerrar a parte 1 do nosso compêndio, já estamos no 12º minuto, não quero enrolar mais vocês com isso. A gente se vê numa parte 2 com mais domínios e mais explicações. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, é isso aí. E deixa um comentário né, não posso esquecer disso, eu gosto de feedback. Muito obrigado por tudo, fui!